E aí com 18 anos, ou seja, 9 anos depois, o que para uma criança é uma eternidade... É o duplo da vida dela? É, exatamente. Numa sessão de... eu estava prestes a fazer vestibular para o Donto Pediatria, veja bem. Minha mãe percebeu que eu estava... não estava muito estimulada, não era muito a minha cara, ela falou, tem algum problema, mãe, vai fazer um teste vocacional. Na primeira sessão com a terapeuta, ela virou para mim, nunca esqueci a frase dela, o corte dela foi perfeita, porque eu nunca esqueci, ela disse, você não tem dúvida, você tem medo. Nunca esqueci isso. E eu, aquilo abri uma... foi uma chavinha que ela virou também, tipo assim, nossa, ela me despiu de mim, né? E eu falei, é, porque eu sabia, eu fiquei na hora, mas eu estou com medo do quê? Eu estou com medo de ter que bancar o meu desejo.